Hoje essa aula é pra você que tem aquele tiozão no WhatsApp que insiste em mandar meme comunista e achando que a qualquer momento vai encontrar um comunista embaixo da cama. Pra gente entender por que aconteceu a Revolução na Rússia, a gente tem que voltar um pouquinho ali pra conjuntura da Primeira Guerra Mundial, 1915 e 1916. A Rússia, ela era a própria definição do caos. Híperinflação e fome, fruto justamente do fato de que o exército russo era um exército de camponeses. Então, consequentemente, esses camponeses indo pro campo de batalha acabaram desarticulando a produção agrícola. Junto com isso, já estavam existindo milhares de deserções nas frentes de batalha. A Rússia, ela estava tomando porrada lá na frente oriental sem parar do exército alemão. Então, o ânimo dos soldados russos já estava lá embaixo. E a cerejinha do bolo foi justamente os milhões de mortos que a Rússia teve no campo de batalha. Mais do que qualquer outro país que participava da Primeira Guerra Mundial. E nessa desgracia era toda, o governo czarista estava sem ter dimensão do que estava acontecendo. Na verdade, ninguém tinha dimensão do que estava acontecendo e de que isso ia culminar na Revolução. Mas já dava pra sentir aquele cheirinho de golpe no ar. A grande questão é, esse golpe viria de quem? A burguesia e a nobreza o máximo que fizeram foi assassinar o Rasputin. O Rasputin era uma mistura de místico, de religioso, que havia ganho fama na corte do czar Nicolau II por conta de supostamente ter curado o seu filho Alexander de uma hemofilia. Na verdade, ele era um ex-ladrão de cavalos e que você pode perceber pela imagem aí que beleza não era muito seu forte. Dizem que ele tinha outros atributos que o tornavam particularmente famoso. Inclusive, existiam vários boatos com relação à própria czarina. No outro extremo da sociedade, no povão, o clima já era bem mais quente. A Revolução começa efetivamente em 23 de fevereiro, quando com uma passeata de mulheres, eu vou deixar o nome aqui do lado porque eu já tentei falar cinco vezes esse nome e até agora não consigo, pedindo melhores condições de trabalho. Tudo começa a mudar quando no outro dia operários em greve se unem às mulheres e no decorrer de cinco dias, esse clima de tensão e esse clima de revolução começa realmente a existir quando os próprios soldados do exército czarista, que inclusive eram muito bons em reprimir manifestações de operários e camponeses, esses soldados se recusam a reprimir essas manifestações. Aí estava selada a sorte do governo czarista. O czar Nicolau II abdicou do trono em nome do seu irmão, o Miguel. Então você imagina, o Miguel recebeu aquele presentão no colo, tiro comendo, os camponeses invadindo a casa dos nobres, os operários botando fogo em tudo que eles pudessem colocar, os soldados se recusando a reprimir essas manifestações e o trono do governo czarista cai no colo do Miguel. Então o Miguel, que não era bobo nem nada, viu que não rolava ficar com o trono na mão e três dias depois ele vaza de Petrogrado junto com outros membros da família Romanov. Entre fevereiro e outubro de 1917 ocorre a instauração do governo provisório, que deveria existir até a organização de uma assembleia constituinte. E esse governo provisório, ao longo desses meses, ele sofreu várias crises, foram vários governos provisórios que tentaram ser organizados, que tentaram ser formados, com base em coalizões, mas nenhuma deu certo. Muito porque esses vários governos provisórios foram ineficazes em responder os anseios da população. O que os operários queriam? Melhorar o abastecimento de alimentos nas cidades, por conta da hiperinflação. O que os camponeses queriam? A reforma agrária. O que os soldados queriam? A saída da Rússia da guerra. O que as populações não russas queriam? O respeito às suas tradições. E o que todo mundo queria? Uma assembleia constituinte. E o que os governos provisórios fizeram? Nada. Em abril, o Lenin, que voltava do exílio na Finlândia, já começa a gritar as famosas teses de abril. Paz, terra e pão. E o famoso todo poder aos sovietes. É aí que o Vladimir vai para os braços do povo. Porque dentro do partido, o Lenin enfrentava muita resistência por parte de outros integrantes do partido bolchevique. Isso mostra que o partido bolchevique não era essa união, esse mar de tranquilidade que muita gente pensa. Ah, professora, é muito nome, é muito termo. Kizarista, soviético, Lenin. Não tem jeito de deixar isso mais fácil? Não. Tem que saber. A queda do kizarismo na Rússia provoca a formação de múltiplos centros de poder. E ao longo desses meses, entre fevereiro e outubro de 1917, esses centros de poder, aos poucos, vão cair no colo dos bolcheviques. Não porque eles eram líderes natos, não porque eles tinham algum tipo de poder sobre o povo, mas porque eles eram, junto com os anarquistas, os únicos que eram realmente críticos a essas alianças que os partidos socialistas estavam fazendo com o governo provisório. A existência do governo provisório na Rússia era um 7 a 1 diário para a população. Então operários, camponeses e soldados que haviam sonhado em uma sociedade bem diferente com a queda do kizarismo estavam percebendo que as coisas não se modificavam. E com isso, o clima de tensão foi aumentando cada vez mais. E é exatamente nesse momento que o partido bolchevique passa a se tornar um partido de massas. E você lembra, a ideia do Lenin era justamente o contrário. O partido bolchevique tinha que ser um partido centralizado, formado por militantes profissionais, unido, unificado. Para você ter ideia de como a população em geral não estava conseguindo distinguir muito o que havia sido o governo kizarista do que estava sendo o governo provisório, em julho de 1917, o governo provisório chama o general Verkowski, 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 e pergunta para ele o que está acontecendo na guerra porque a Rússia está tomando um verdadeiro cacete lá na frente oriental. E ele fala que não faltavam só balas, não faltavam só uniformes, mas basicamente faltava tudo. E o que o governo provisório fez? Demitiu o Verkowski. E para continuar a desgraça que ainda se abatia sobre camponeses, operários, soldados, o governo provisório decidiu manter a Rússia na guerra. Aí a marmita azedou de vez. A Revolução de Outubro vai se tornar vitoriosa, então, não pela decantada e mítica coesão do partido bolchevique ou pelas lideranças do partido bolchevique, mas sim porque ele vai responder os anseios dessa população. Operários, soldados e camponeses queriam paz, terra e pão. Chegando ao poder, os bolcheviques vão inicialmente governar por decretos. Então, os primeiros decretos dão conta da nacionalização do solo, a expropriação de todas as terras e a sua repartição pelos sovietes e comitês agrários. O reconhecimento do direito à independência dos povos não-russos, a nacionalização de todas as indústrias e o seu controle pelos operários. A vitória dos bolcheviques em outubro de 1917 não significou o fim da oposição. Ela continuava existindo e, inclusive, acreditava que os bolcheviques não conseguiriam segurar as rédeas do povo. Não só seguraram, como ficaram com as rédeas só para eles. O marco de todo esse processo é a dissolução da Assembleia Constituinte em 5 de janeiro de 1918. Nesse processo de dissolução da Assembleia Constituinte, os bolcheviques alegaram que ela serviria como um poder paralelo, um poder alternativo ao poder dos bolcheviques. E, por isso, isso seria inaceitável. Eles diziam isso porque a Assembleia Constituinte acabou sendo formada, na sua maior parte, por partidos de oposição aos bolcheviques. Além da dissolução da Assembleia Constituinte, os bolcheviques criaram outras coisinhas para garantir a vitória da Revolução. Uma das coisinhas que eles criaram foi uma comissão que, em português, tem esse nome aí, em russo, tem esse nome aí, e como, com certeza, nem os russos conseguiam falar esse nome todo, eles resolveram a apelidada de Tcheca. No fundo, esse nome bonito escondia que, na prática, a Tcheca era uma polícia política. Então, você estava andando na rua e a Tcheca estava sempre te perseguindo. Calcula-se que, entre 1918 e 1919, a Tcheca prendeu 130 mil pessoas e executou quase 10 mil. Outra medida tomada pelos bolcheviques no poder é a criação dos destacamentos de ferro, que são criados para buscar alimentos no campo. Os bolcheviques acreditavam que muitos camponeses e até burgueses escondiam alimentos no campo e era isso que estava provocando a hiperinflação e estava provocando o desabastecimento nas cidades. Os bolcheviques finalmente acabaram assinando o Tratado de Paz com a Alemanha para tirar a Rússia da guerra, o Tratado de Brest-Litovsk. E esse tratado recebeu críticas de vários setores da sociedade, inclusive dentro do próprio partido bolchevique. Por esse tratado, a Rússia acabou perdendo 800 mil quilômetros quadrados de território, o que equivale, mais ou menos, a 10 milhões de campos de futebol. Se você achou muito isso, é porque você não sabe o que isso significava na prática. Dá uma olhada aí. A vitória dos bolcheviques da Rússia em outubro de 1917 atraiu a atenção de muitos países europeus. Na verdade, atraiu o medo de muitos países europeus de que essa revolução se espalhasse para o restante da Europa. Começaram a surgir várias guerras civis e muitos desses conflitos localizados com o apoio desses países europeus que tinham medo de que o comunismo se espalhasse. É o famoso conflito do Exército Vermelho contra o Exército Branco, que dizimou mais alguns milhões de habitantes do território russo, mas que, ao final, acabou com a vitória do Exército Vermelho. A vitória do Exército Vermelho não ocorre por conta da genialidade militar do Exército Vermelho, mas sim porque ela adquire grande apoio entre a população, soldados, operários camponeses, por conta da ameaça que a derrota desse exército significaria para a população russa de maneira geral. Seria o retorno do czarismo, seria a vitória da contra-revolução. E, como geralmente acontecem em situações de guerra, aquele caráter autoritário que a gente já conseguia perceber no início do governo bolchevique, ele se intensifica. Esse governo se torna ditatorial, o que vai acabar por enfraquecer as instituições soviéticas e aquele ideal democrático que existia no início da Revolução. Essas várias guerras civis que ocorreram entre 1918 e 1921 opuseram de um lado o Exército Branco e de outro o Exército Vermelho. O Exército Branco era formado por ex-membros do governo czarista, da nobreza czarista, e tinha o apoio de vários países europeus que tinham medo de que o comunismo se espalhasse para o restante da Europa. O Exército Vermelho era formado por operários, camponeses e soldados. Durante essa guerra civil que quase levou a Rússia ao colapso, os bolcheviques intensificaram esse processo de centralização política e econômica. E é aí que ocorre a criação do comunismo de guerra, com a nacionalização de todos os meios de produção. A padical no ideário democrático da Revolução Russa ocorreu com a repressão dos bolcheviques à revolta de Kronstadt. Kronstadt era uma fortaleza que ficava há pouco tempo de Petrogrado, ficava alguns quilômetros de Petrogrado, e sempre foi o reduto bolchevique. Sempre apoiou os bolcheviques ao longo de todo esse processo revolucionário entre fevereiro e outubro de 1917. O próprio Lênin citou certa vez que os revolucionários de Kronstadt, melhor do que qualquer outro, foram o relâmpago que iluminou a realidade. E que realidade era essa? Os bolcheviques se tornavam cada vez mais autoritários e se tornavam rapidamente um governo ditatorial, afastando qualquer tipo de possibilidade de oposição. Inclusive os revolucionários de Kronstadt, eles chamavam o governo bolchevique de comissocracia, porque os comissários do partido acabaram por controlar todas as instâncias democráticas que existiam na sociedade russa. Então o que os rebeldes de Kronstadt queriam era o restabelecimento da democracia russa, que chegou à irrelevância ao longo das guerras civis ali em 1918. Após o fim da guerra civil, e todo o processo de desarticulação da economia russa, Lênin cria a NEP, Nova Política Econômica, que permitia algumas aberturas nesse comunismo de guerra. Na prática, foi uma mescla, uma mistura entre o comunismo e uma economia de mercado. Por exemplo, a permissão para que os camponeses vendessem parte da sua produção, a permissão para a existência de pequenas empresas. E com essa NEP, principalmente no campo da agricultura, a economia russa consegue se recuperar. Em 1922 ocorre o que ninguém esperava. O Lênin sofre uma artesclerose cerebral e gradualmente vai se afastando das funções do partido e do governo soviético. Então após a morte do Lênin, o poder vai ficar dividido dentro do partido bolchevique entre duas figuras extremamente importantes. o Trotsky, que havia sido o grande aliado do Lênin ao longo de todo o processo revolucionário, e o Stalin, que ele era membro do partido. Nesse momento, ele era secretário-geral do partido. Ele era quem comandava os cargos dentro do partido. Talvez por isso, Stalin tenha vencido essa batalha interna contra o Trotsky e se tornado governante da Rússia pelos anos seguintes. a tal ponto que o Stalin, inclusive, manda matar o Trotsky depois que Trotsky já havia fugido da Rússia em 1940. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para todo mundo. Abraço.